A mudança não foi apenas na marca, foi também no conteúdo e na qualidade. A SIC TV, pensando sempre no telespectador, sai na vanguarda no uso de equipamentos modernos. Desde a época da TV Candelária, a gente já tinha essa visão de estar sempre saindo na vanguarda da tecnologia. Foi assim com o sinal digital, em que fomos o primeiro com a TV Candelária na época, e fomos os segundos também com a Record News. E com a SIC TV, a nossa cobrança interna é que isso seja ainda mais explorado. E hoje, ter essa tecnologia do drone, fazer esse investimento nessa parceria com o Gabriel, que é um profissional, com toda certeza, o profissional mais gabaritado que a gente tem no mercado, para que ele possa trazer esse diferencial, tanto para as matérias jornalísticas, quanto para as matérias mais produzidas, isso, com toda certeza, entrega para o telespectador todos os campos de visão que ele poderia ter daquele assunto que está sendo tratado. As matérias jornalísticas estão sendo enriquecidas com o uso de imagens aéreas feitas com drones. E não é qualquer drone. É um octacóptero de 11 quilos e fabricação chinesa. O conjunto está avaliado em R$ 75 mil. Esse equipamento, primeira coisa, ele é muito mais seguro do que os outros equipamentos normais que a gente usa. Eles têm vários outros procedimentos de segurança novos. E a qualidade da imagem é bem superior. Ele leva uma 5D Mark III, que é uma câmera usada em campanhas publicitárias e em cinema. O equipamento, considerado um dos mais modernos do segmento, pode ser operado até 2 mil metros de distância do controle, possibilitando uma imagem mais ampla. Já a câmera tem giro infinito de 360 graus. É a primeira vez que a gente vê esse equipamento aqui na região norte do Brasil. Poucas pessoas aqui ainda tem no país. E a gente está trazendo para a Rondônia e também para a SIC TV, como professores, essa tecnologia, nesse nível de equipamento, para poder trazer uma imagem de mais qualidade para o telespectador. Com experiência de mercado, Marco, que veio de São Paulo, garante que a tecnologia ainda é tímida até nos grandes centros. Tem um campo muito amplo ainda para caminhar. É uma tecnologia nova, recente. E o futuro está aí para poder mostrar para a gente que com certeza é uma boa aposta. É algo novo até em São Paulo? Novo no mundo, né? É algo que tem menos de 5 anos, né? Dizendo na tecnologia que a gente tem hoje. Quem pôde ver os bastidores de uma gravação, observava curioso. Genésio, que já era telespectador da SIC TV, promete ficar mais tempo acompanhando a telinha. A tecnologia para cá está só avançando mais, graças a Deus, né gente? Cada dia mais coisa importante, né?